Oi gente, tudo bom? Gente, eu estou com essa falianópolis que hoje eu comprei ela, né, bem baratinha, estava passando em uma floricultura e eu vi elas assim do lado de fora e eu resolvi, né, ficar com elas pra ser mais uma, né, da minha coleção, são cores que eu ainda não tenho, gente. Gente, ela tem essa arte aqui, ó, floral, né, mas ela está completamente sem flores, porque ela estava bastante judiada, né, então, mas eu quero mostrar pra vocês a única florzinha que ela tem aqui, ó, olha o tamaninho que ela é, gente, ó, dentro dela é meio rosa com amarelo e fora as pétalas são branquinhas, ó. Então, gente, o que que acontece? Aqui dentro desse miolinho, ó, tá bem preto, olha aqui, tá vendo, gente, ó, olha lá, dá pra vocês ver? Tá preto, gente, preto, e ela tá assim, ó, ó, como que ela tá, ó, tá vendo, ó, ela tá completamente solta no vaso e ela tem as folhas longas, ó, grande, também, ó, bonita, só que ela tá assim, gente, ó, também, ó, tá vendo? Dobrando. Então, eu resolvi cuidar e vou mexer com ela agora, gente, olha aqui, lá dentro, ó, já olhei, já tentei ver o que que é e não entendi, eu não sei se é uma sujeirinha ou se é algum tipo de... Se é algum fungo que tá ali, né, no miolinho dela. Mas, enfim, eu vou tirar ela daqui e vou, e vou tá cuidando dela. Vou passar ela pra um outro vaso, até porque esse aqui tá quebrando as laterais dele, ó, tá vendo, gente? Tá quebrando, ó, ó, fácil. Eu vou passar ela pra um, pra esse cachepuzinho aqui, ó, eu achei ele bem bonitinho, ó, tá vendo? Ele tem os furinhos, ele é de bambu, ó, tem os furinhos, ó, ele vai drenar bem a água. Eu vou passar essa falianópolis minha pra esse cachepuzinho. Então, gente, eu vou tá tirando aqui, né, é, vou precisar de uma ajuda aqui, vou pedir ajuda pra minha filha, pra ela poder tá me ajudando. E é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó, as raízes dela tá bem, ó, a situação que tá, gente, ó, ela tá sacudindo muito. Então, eu vou prender ela bem ali. E é isso aí, gente, que eu vou fazer. Eu vou... Eu vou dar... Eu vou tirar aqui e logo mais eu mostro pra vocês como que eu tirei ela daqui. Então, gente, voltei. Gente, olha a situação dessa orquídea. Olha. Gente, raí... Ainda bem que eu mexi com ela, olha aqui. Ela estava solta, solta, solta. E olha, isso aqui não dá nem misericórdia. Não dá nem pra aproveitar, gente. Olha as raízes da coitada. Olha, gente, a situação. Vou mostrar bem pra vocês verem. Vou até tirar esse vaso. Tirei a... Que ficava nela. Olha aqui, gente, olha a situação. Olha. Olha. Eu vou tirar esse vaso. Então... Então, gente Eu não vou poder Estar colocando ela No meu Nas minhas casquinhas de pinos Até porque Ela tá desse jeito aqui, ó Tá vendo? Eu vou tentar, gente Tirar pelo menos um pouco Não muito, né? Porque não é legal a gente deixar As nossas orquídeas Olha que judiação, gente Sem raiz Eu vou Tentar cortar aqui Um pouquinho Né? Aqui assim, ó Vou tirar só isso aqui Pra poder Eu estar Replantando ela Olha, gente Se eu fosse Contar As raízes Saudável Que ela tem Ia ser poucas Viu? E eu não vou tirar Tudo não, ó Vou tirar somente Aquelas que Que realmente Precisava Ser tirado, ó Não quero tirar Tudo não, gente Olha aí Paguei bem baratinho, viu? Mas também a gente tem Aquele sofrimento, né? Pra fazer a bichinha Ir pra frente Então, gente Olha o que eu vou fazer Aqui, ó É o vazio Onde eu vou colocar ela Aqui, gente Eu tenho, olha Minhas brita, né? Vou colocar Até mesmo Pra Pra pesar Esse meu vazio Quando eu não tenho Aonde pendurar ele Porque Não tem nem como Eu pendurar ele, né? Eu vou colocar ele Numa partilheira E eu quero que ele fique Não, se eu tô na frente E eu quero que ele fique Pesadinho, né? Pra Não cair Porque ela tá com a arte Bem grande Gente E aqui, ó É o esfagno Ela no momento Do jeito que ela tá aqui, gente Ela tá precisando Do esfagno, né? Pra incentivar Pra deixar ela Úmidazinha Um pouco mais As raízes Pra incentivar Ela dá Dá mais, né, gente? Raiz E aqui, ó Vou colocar ela aqui E vou Está colocando, gente, ó As casquinhas de pinos Coloco aqui Assim As folhinhas dela Vocês estão vendo Que tá meia suja, né? Empoeirada Eu não quero Lavar Porque eu não quero Que caia água aqui, ó Eu vou passar O café, viu, gente? Eu vou limpar As folhinhas dela Com café Café já coado Sem açúcar Sabe? Eu vou tá limpando Até porque o café Ele é bom Né? Ele é um Vou deixar assim, ó Isso aqui dela Bem Assim, ó Bem Fora, né? Pra poder ela dar Mais raiz E a única coisa Que eu quero Segura Que eu acho dela Pra mim A única coisa Que eu quero, gente É segurar ela aqui, ó Tentar segurar Essa bichinha Aqui O que que eu vou Estar fazendo Pra eu segurar ela aqui Deixa eu ver Se eu soltar Que vai acontecer, gente Ó, tá vendo? Ó Ela tá toda Bamba E eu não quero Que ela fique assim Eu quero Que ela fique pesadinha Eu vou deixar As raízes dela Lá pra dentro, gente Porque se eu deixar Pra fora Ela não vai Ficar do jeito Que eu quero, viu? Hidratadinha E eu quero Que ela hidrata Bastante Porque ela tá Muito Jodiadinha A bichinha Né? Logo mais eu volto Gente, um minutinho Oi, gente Voltei Então, gente Olha aqui Eu coloquei A A falhanópolis Aqui, ó Pra vocês verem E, ó Ela ficou, né? Firminha Bonitinha E agora, gente O que que eu vou fazer? Vou colocar Vou colocar mais um pouquinho Aqui, ó Desse Pra ficar úmida Que eu tô preocupada Com ela É Gente, eu também Comprei até uma Que tava plantada Na terra É As pessoas Tentam cuidar, né? E não Acaba, gente Não cuidando direito, né? Então Então Então, gente Cadê a minha tesourinha Deixa eu ver onde que eu coloquei ela Eu vou tentar tirar Gente, isso daqui caiu aqui dentro Do miolinho dela Porque o miolinho dela me preocupa muito Pronto, gente Eu tirei Eu já plantei ela Como vocês viram E agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês Pra não tomar o tempo de vocês, né? Pra ver de não ficar tão longe Vou mostrar limpando, né? Gente, isso aqui, ó É café Viu? Café Então eu vou fazer isso aqui, ó Café frio Viu, gente? Frio Não é quente, não, viu? Não vai matar As orquídeas de vocês, não Então o que que eu vou fazer? Eu não Eu podia Muito bem Colocar ela Lavar ela Com água Mas eu não quero que caia água aqui Viu, gente? Então com muita delicadeza Eu vou limpar, viu? Vocês estão vendo, né, gente? Eu limpando, ó Viu? Pro vídeo não ficar tão longo Eu vou limpar ela aqui Então E eu quero já aproveitar, né, gente? Você Que gostou desse meu vídeo Eu ensinando, né? Como que limpa a folha da Faleanópolis Com café É Você que gostou É Se inscreve no meu canal Você que não é inscrito Compartilha Né? Dá um joinha aí pra mim É Que eu vou ficar muito feliz, né? Olha, gente, como sai Tá vendo? Eu quero chegar até o final Eu quero mostrar pra vocês Passo a passo Pra vocês verem Aí eu vou limpar ela E eu tenho certeza Que eu vou mostrar Essa lindona pra vocês Logo mais Bem bonita Olha, gente As folhinhas até, ó Né? É que eu tô limpando Quando ela Ficar bem As raízes dela Soltar mesmo Que ela fica Firme, né? Aí eu vou mostrar Pra vocês Ó Tá esse queimadinho aqui Não vou tirar Vou deixar E vou ver Qual é o resultado Que ela vai me dar Né, gente? Vou ver qual é o resultado Que ela vai me dar Aqui dentro, ó Mostra mais aqui dentro Pra mim Ó Então, gente Ali dentro Como eu disse pra vocês Vou fazer um negócio Pra vocês verem Agora aqui dentro Viu, gente? Olha E o leitinho de magnésio Tá, gente? Ó Vou pôr um pouco Né? Um pouquinho Como vocês estão vendo Eu vou fazer essa quantidade Porque eu vou usar Na outra Água Que eu misturei A minha É Ah, eu não sei Com o que fala Esse bichinho aqui Olha, gente É que eu tô Num lugar aqui Muito ruim Mas eu vou mostrar Pra vocês Por isso que eu Não lavei Não joguei água nela Tá bom, gente? Me entenda aí, viu? Porque eu tô com medo Se for algum tipo De fungos Né? Vou jogar Aqui o leite de magnésio Misturado com um pouco De água E vou deixar aqui E depois eu mostro Pra vocês Então, gente Aí você vai falar assim Mas a raiz dela Tava seca Não tava seca não, gente Tava úmida Molhada Então eu só vou Molhar Esse esfagno E essas casquinhas De pinos Amanhã Hoje eu não vou fazer isso Tá bom, gente? E se você gostou Desse vídeo Dá um joia Curte o meu canal E quero aproveitar A oportunidade Vou dar um beijo Pra todos vocês E eu estou muito feliz Olha, e ela ficou Bem firme Tá vendo? E eu vou colocar Lá no meu cantinho Da Meu cantinho florido Né, gente? Da minhas falianópolis Um beijo Até o próximo vídeo, gente